As vezes eu acho que eu tô voando E as vezes eu acho que eu tô caindo O mundo devia ter essa sensação Pelo menos uma vez na vida Como assim? Dominar aquilo que é maior do que você Meu ex-marido me persegue Falando que eu não posso prover um ar estável pros meus filhos Por que a gente não pode ir embora com você? Você tá putucando a onça com a varacuta Só quero ser mais uma na noite É tão difícil Eu sei o que tá acontecendo, Raul O que você tá fazendo na lança? Eu tô louco por essa mulher Você tá acabada Senhora, eu ficar aqui se eu não vou acabar com a senhora Por que a gente tá discutindo? Eu não sei Minha filha, eu sei que você tá sofrendo Casamento é difícil mesmo Tem que ter paciência, filha Não bota a mão em mim Se eu te bater de verdade Eu te matava Angela Maria Fernandes Diniz Quantas vezes eu te pedi pra você que eu não quero O Raul faria qualquer coisa por você Eu perdi a cabeça hoje mais cedo Você quer saber de uma coisa, Raul? Vai embora Se mete Deixa ele se resolver Eu não sou sua! Eu não sou sua! Eu não sou sua! O problema é que a lei nunca tá do nosso lado A justiça é dos homens A justiça é dos homens